Ramon, o Cruzeiro dominou a partida, mas não conseguiu converter essa superioridade nos três pontos. Queria que você fizesse uma análise aí sobre esse jogo aí difícil que é o Brasil aqui no Sul. Fizemos um bom jogo, como você disse. Acho que faltou só a bola entrar na rede. A gente fez tudo o que o professor pediu durante esses dias que a gente treinou. Era um jogo difícil, contra o Brasil aqui dentro não é fácil. A gente sabe que a gente tem que somar pontos, a gente precisa de vitórias, para a gente não estar passando o que a gente passou no ano passado. Acreditar, acreditar que vai dar certo, acreditar no próximo jogo, dentro de casa agora, para a gente buscar os pontos que a gente está perdendo fora. Cara, muito feliz pela reestreia, né? É uma oportunidade que eu estava querendo, precisando. Graças a Deus apareceu hoje, mas fico triste aí pelo resultado, porque acho que merecíamos a vitória. Mas agora é focar para o próximo jogo para conseguir os três pontos. Pois é, um jogo muito difícil, equilibrado. A gente sabia que eles iam vir no nosso erro. Hoje o time se comportou muito bem. Agora é trabalhar os detalhes, para que o próximo jogo, em casa, a gente possa fazer um grande jogo. Eu queria que você falasse também dessa solidez defensiva, né? Se o Cruzeiro vinha tomando muitos gols hoje, foi um jogo ali que a zaga passou ileso. Os que eles mal chegaram no gol do Fábio, né? Pois é, que nem eu falei, a gente não pode correr o risco ali atrás. Que a nossa equipe tem muita qualidade na frente. Foi isso que eu falei, então agora é continuar tendo essa solidez atrás que as vitórias vão começar a vir.